Se porventura algum de vocês em qualquer momento dessa história for coagido, for coibido de trabalhar ou nessa manifestação lística legal vocês tiverem dificuldades em um bolo, em um com polícia na porta com um oficial de justiça na porta, com um policial na porta se unam, não deixem o companheiro sozinho porque o antorias só não faz verão e pode ser de manhã, à tarde, à noite na hora que chegar alguém na porta de vocês meu telefone está ligado e eu vou preso junto Deus abençoe vocês 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 abençoe vocês